Hoje eu vou jogar um mapa survo, um mod de verdade, um mod de armas de irons que são muito poderosas e podem facilitar nossa vida. Vamos começar. Vou botar aqui uma fenda. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Ah, que por que? É, não posso. É, não vou comprar um motinho, mas eu vou derramar. Mais um buraco do jogo, não mais um. Ai! Que isso? Que isso? Que isso? Como eu estou fazendo aqui? Que isso? Uou! É! Ela vai dizer isso aí mesmo! Nossa, a pessoa está vendo muito anúncio! Não quer anúncio! E a mais é que eu falei, pessoal! É isso! Eu não compro mais! Eu vou colocar aqui mais um 6! Pera aí, galera! Pera aí, rapidão! Eu vou cortar aqui para ver como é que usa esse homininho! Vou ter, galera! Eu não consegui fazer esse homininho! Tem que ver! Meu Deus! Galera! Conseguimos! Não é essa, né? Uou! Para ver o alien! Deve ser incrível! Ué! Espera aí! Pera aí! Deixa eu ver isso... Uou! Que top! Que top! Pera aí! Uou, que top Uou, que massa, mano Que que é isso? Uou, eu não posso voar, eu voo Que top, mano Uou, ó o fogo, ó o fogo Que isso, cara Opa, eu não saí do fogo Nossa, cinzenta Ui Top, velho Que massa Que massa cinzenta Ui Ah, ah não Tô pegando fogo, pessoal Tô morrendo Espera aí Eu tenho que fazer uma coisa Cacadinha Não consigo entrar em um branco Vamos ver, né, pessoal Se eu consigo entrar em um branco O que for, será a melhor coisa do mundo Ah, esse é o passageiro pessoal Oh, nossa Nossa Vamos ver se a gente consegue Um branco Pessoal Mas vamos ver Que alinhão Que alinhão Legal Que alinhão Legal E deixa o like Pantasmo 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 Que alinhão Que alinhão Som a salad Quem mor symlou Que alinhão Que alinhão Isso Basa Mas No Das meu deus Acho que o legal de ser um malin é isso. Agora eu sei como alguém se sente sendo escurido. Um órgão encantado? O que era? Vem com tudo, seu malin é todo. Vem com tudo. Eu não tenho força. Agora eu consigo. Vem, seu malin é fraco. Toma. Me dá, senhor. Oh. Ainda bem que os itens não são mais. Estes itens, pode me importar. Ainda bem que os itens não são mais. Meu Deus. Que olhe, meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver o outro namorado. Não, mas engrossou. Meu Deus. Eu sou o Wave. O mais grande de todos. Acho que eu tenho que aprender a mexer com a Matrix. Matrix. O meu Deus. O meu Deus. O que é isso? Eu acho que eu consigo trocar de olho em uma bolete Besta Acho que eu posso usar um aninho mais bom É, eu vim botar um wave É, e esse aqui? Se ele é legal Ah, se é rápido, é mole mole Uou É devagar Quer dizer que eu seja fraco Vou pegar a comida Vou pegar toda a comida Não o pão Porque amanhã eu chamo alguém para participar do mapa com a gente E vai ser surpresa, não posso dar spoiler Se der conta do meu vídeo Então Vamos nessa Essa é a spoiler dos alienígenas Esse alienígena é oito O bichinho é rápido Uou Eu acho que é uma caninha de zumbi Eu sei que vai mal Mas dance Eu vou pegar a pele de zumbi Ai, qual oito deixou eu lançar a caninha Bora Não tem os seus alhos Toma isso Sim, Gabriel Eu vou voltar O que é que é legal? Ai, esqueci Eu tenho que ir fazendo um negócio com eles. Essas elas são muito grandes. Essas elas são cerradas. Diamante. Eu tenho que proteger tudo o que existe. Eu não consigo ir diamante mesmo. Ótimo, é diamante. Acabei de usar diamante no chão. Pronto. Com os poderes do diamante, nada pode me parar. Meu Deus, eu como chato, seu diamante. Eu sei como a raça do diamante sente. Eu morri. Uou. Acho que a minha cara com os poderes dos olhos é muito perigoso. Meus índios. Corre, corre. Pega, pega, pega todos os itens. Antes que cada mão é errada, pega os itens. Pega todos os itens. Ai, meu Deus. Eu tenho que ser mais cuidadoso com o N3. Não consigo ir causando um espacinho. Vamos embora. Será que você acabou de entrar no meu? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos pegar a madeira. Isso. Ah, uma árvorezinha. Deixa aqui. Ativamos o N3. E não usa aqui. Agora vamos pegar a madeira, pessoal. Ah, agora eu esqueci. Isso é o final do vídeo, então. Até mais. Peraí, desce aí. Deixa eu falar até mais certinho. Vai acabar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu demorei muito pra fazer ele, então. Falou, galera. Até...